Olha, nós estamos no comando de policiamento especializado de Santa Inês para falar sobre as ocorrências do final de semana atendidas pela Polícia Militar. O primeiro caso aconteceu na cidade de Pio 12, que foi um descumprimento de medidas sanitárias e perturbação do sossego. A Polícia Militar foi chamada, onde em um determinado bar tinha um homem que estava com som nas alturas e a polícia teve que tomar providências. Nesse caso, tanto o homem quanto o aparelho de som, que estava com volume muito alto, foram encaminhados para a Delegacia Regional de Santa Inês. Eu falo com o comandante do 7º Batalhão, o Major Orlando, que vai dar maiores detalhes sobre esse caso. Major, infelizmente ainda as pessoas descumprindo esse tipo de medida. É verdade. A palavra correta é infelizmente, porque além das questões sanitárias ainda vigentes no país, são ocorrências que ocupam muito tempo da polícia e tiram a finalidade do policiamento ostensivo. Em vez de estarmos em ocorrência de combate à criminalidade, roubo de celulares, motos, barreiras para a apreensão de armas e drogas, é deslocarmos as nossas forças para ainda fazer cumprir as medidas sanitárias vigentes, que deveriam partir de cada cidadão. Em outro caso, isso no povoado Boneca do Botelho, na zona rural de Alta Alegre do Pindaré, uma situação envolvendo ameaça contra a mulher, onde um homem, se essa mulher não tivesse enfrentado, e até com um pedaço de madeira tivesse enfrentado esse homem, talvez o desfecho seria uma situação ainda pior. Infelizmente, mais uma vez, eu vou usar esse termo, muita gente, alguns homens, acham que podem agredir as mulheres, e nesse caso aí a polícia militar atendeu e acabou conduzindo esse rapaz para a delegacia. Temos atuado também muito forte nessa questão aí da agressão contra a mulher, e infelizmente comportamentos dessa natureza não são mais permitidos, na verdade nunca foram, os homens têm que se conscientizar a partir de agora, homens que se comportam dessa forma equivocada, que a lei vai estar em cima, que a polícia vai estar em cima, que a sociedade vai estar denunciando, e que a polícia militar vai estar sempre dando prioridade para esse tipo de ocorrência, em virtude da gravidade das situações, e conduzir para a delegacia para que essas pessoas respondam pelos crimes praticados. O terceiro caso é ocorrido em um bar também, aqui nas remediações da estação ferroviária de Santa Inês, a polícia militar foi chamada, onde no local acontecia uma festa clandestina, e através de denúncia da população, a polícia acabou chegando a um homem que ele estava com uma pistola, uma pistola 380, e ele foi conduzido para a delegacia por porte ilegal de arma, não é isso, comandante? Tem acontecido bastante, a fiscalização se intensifica na área urbana, e as pessoas de comportamento ruim se deslocam para os povoados da nossa cidade para fazer baderna, principalmente com som automotivo. Esses dois fins de semana anteriores, a gente tem feito essas buscas nos povoados também, essas abordagens, essas barreiras, essas buscas pessoais, buscas em veículo para tentar inibir esse tipo de ocorrência, que é uma demanda também das pessoas dos povoados, que ligam bastante para a gente, como a sede tem bem mais ocorrências, fica complicado deslocar essas viaturas para lá para atender, mas a polícia, sempre que possível, nós vamos estar nos povoados também, atendendo o povo, atendendo a comunidade, e dessa vez a gente fez a apriação dessa arma de fogo, e o conduzido que portava a arma vai responder pelo crime. Já voltando a falar em relação a operações, a operação saturação, esse final de semana teve outro desfecho também, dessa vez a polícia ocupou boa parte da periferia da cidade, os bairros em torno da cidade, com o intuito de inibir a ação de bandidos. A operação saturação, ela começa aí por volta de meia-noite, amanhece o dia os policiais na rua, nos bairros, fazendo buscas, fazendo abordagens, fazendo as barreiras, é a forma melhor que a gente encontra para prevenir um crime, então a nossa polícia é ostensiva, preventiva, então as barreiras, as buscas, as incursões nos bairros, ela procura justamente fazer isso, evitar que o crime aconteça, esse é o nosso papel constitucional, e o sétimo batalhão tem se empenhado bastante para fazer, cumprir a nossa missão constitucional, exercer nosso papel de prevenir, e como sempre, contando com a participação da comunidade, que ajuda bastante o nosso trabalho.